E aí, o que é Robert? Bem-vindo ao Skydive Elsinore, cara. Como você está hoje? Eu estou bem, ótimo. Primeiro vez? Primeiro vez. Primeiro vez em um avião. Legal. Você tem alguma ocasião especial para o jump? Não, só um adrenalino. Eu quero tentar algo novo. Legal. Você quer dizer algo para a câmera antes? Sim, se eu não faça, meu irmão pega a minha cama e você só vive uma vez. Tudo bem, cara. Boa coisa. Então, eu vejo você no avião, vejo você no Freefall. Tchau. Tchau. Obrigado. Legal. Tchau. E aí, como é que você está, mano? Estou louco! Vamos, 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 vamos! Oh, é! Você está pronto? Eu já estava pronto, eu estava nascido. Eu sei. Vamos lá, não está pronto! Ok, mano, tenha divertido! Eu vou! Vejo você ao lado do planejamento! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto